Salve, salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que tem assinado o canal, deixado um like, um comentário de coração mesmo. Muito obrigado porque ajuda demais no desenvolvimento aqui no canal e nos conteúdos, ajuda na relevância dos conteúdos que estou fazendo aqui para o YouTube. Bom, o vídeo de hoje a gente segue aqui na saga de suplementação, a gente sair um pouco da caixa do básico na hora de suplementar e hoje eu vou falar de um suplemento que ele é barato, simples, é um recurso que melhora a sua energia não só no treino, mas para as outras diversas atividades do seu dia, tem estímulo do teu sistema imune, melhora a expressão de linfócitos T, diminui o risco de lesão muscular, entre outros benefícios, efeito cardioprojetor, para quem já é um pouquinho mais ligado em suplementação, sabe que eu estou falando da coezima Q10 ou albiquinona, que é uma substância lipossolúvel, é um antioxidante presente aí em quase todas as células do nosso corpo, principalmente em alta concentração, a coezima Q10 está nos órgãos que têm maior demanda energética, que é cérebro, rins, fígado e também na musculatura esquelética. Então a coezima Q10 participa do processo, na melhora do processo de produção de ATP lá na mitocôndria. Então falando, antes de entrar um pouco mais na questão da coezima Q10, eu vou falar um pouco da mitocôndria, que essa estrutura é um componente celular que é a responsável pela produção da energia de ATP. E como é que ela faz isso? Como que a mitocôndria opera? Ela basicamente, falando assim numa linguagem mais fácil de entender, mais simples, sem entrar muito na bioquímica mais complicada, ela pega os nutrientes, aminoácidos, açúcares e gorduras da nossa dieta e queima, faz a conversão em ATP, que é a moeda energética das nossas células. E o que acontece quando a gente tem uma mitocôndria que não funciona tão bem assim? Primeiro que há uma baixa produção de energia, então um dos sintomas para quem tem problema nas mitocôndrias é ou está com ela aí meio cansada, não suplementa de forma de melhorar a performance mitocondrial, é o cansaço, a fadiga. E tem outro problema, porque quando há um excesso de produção energética e um excesso de energia entrando e a mitocôndria não dá conta dessa metabolização, esse conteúdo energético acaba sobrando. Como defesa, a célula se fecha e faz com que a insulina perca essa capacidade de fazer o transporte de nutrientes. E esse é um dos mecanismos de resistência à insulina. Então, principalmente para quem está acima do peso, por exemplo, é válido demais já suplementar com a coenzima Q10 por esse fato de melhorar a biogênese mitocondrial. Então, já estou adiantando até um pouquinho aqui os benefícios da mitocôndria. Então, como é que a gente utiliza ela? Qual que é o benefício real da coenzima Q10 na prática esportiva? Principalmente em cima de fadiga muscular. Por quê? Primeiro que ela participa do processo de geração de ATP e melhora essa biogênese mitocondrial, essa capacidade, aumentar a capacidade da mitocôndria de assimilar em produção e fazer a produção de energia. Segundo que ela tem essa propriedade antioxidante. Então, quando a gente faz esse exercício físico, a gente tem o estresse oxidativo e esse estresse oxidativo gera radicais livres, né? Esses radicais livres são importantes na sinalização de hipertrofia, de ressíntese de glicogênio, porém, tem essa parte que a literatura dá esse respaldo que alguns... esse resto de estresse oxidativo é um indicativo de fadiga muscular. E a coenzima Q10, por ser um antioxidante, consegue neutralizar e melhorar esse sintoma de fadiga muscular. Quer ver um exemplo legal sobre isso? É um artigo que foi feito com nadadores que suplementaram 300mg de coenzima Q10 durante alguns dias e foram... eles foram avaliados em tempo de exaustão, prova de 100 metros, prova de 800 metros e acompanhado o perfil de antioxidante desses atletas. E o achado foi bem interessante. Primeiro que melhorou o tempo de exaustão desses atletas, eles conseguiram nadar por mais tempo. Segundo que na prova de 100 metros, houve uma melhora de mais ou menos um segundo em relação ao período que eles não estavam suplementando com coenzima Q10. E na prova de 800 metros não houve diferença significativa. Nos parâmetros bioquímicos relacionados ao antioxidante, foi comprovado que a coenzima Q10 melhorou a capacidade antioxidante desses atletas. Ou seja, foi atribuído os resultados a uma melhor... a uma diminuição da fadiga muscular devido a essa capacidade antioxidante e melhora da síntese de ATP que a coenzima Q10 tem como efeito. O segundo artigo que eu trouxe pra vocês é na redução de lesão muscular. Porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente consegue treinar, mais consistente a gente é no treino, melhor, mais resultados a gente vai extrair. E a lesão faz parte de todo atleta, atleta amador. Se a gente tem uma suplementação que também ajuda a reduzir o risco de lesão, a gente está contribuindo para a gente estar mais tempo numa sala de academia ou praticando sua atividade física. Então foram também atletas de elite japoneses na prática de kendo, que é uma arte marcial, suplementado 300 miligramas uma vez por dia de coenzima Q10 e analisado alguns parâmetros que são indicativos de risco de lesão muscular. Então esses parâmetros foram diminuídos e os autores concluíram que realmente a coenzima Q10 na dosagem de 300 miligramas é um aliado à redução de risco de lesão muscular, além de melhorar agudamente, a curto prazo, a questão bioenergética desses atletas. Então sim, reforçando aquela ideia da biogênese mitocondrial, que é, a gente consegue regular essa biogênese mitocondrial com coenzima Q10, com antioxidantes como resveratrol, o ácido alfa-lipoico, entre outras formas de suplementação. Quem quiser que eu faça algum vídeo sobre resveratrol e outras opções para biogênese mitocondrial, por favor, deixe aí nos comentários que eu faço posteriormente o vídeo. Então como é que a gente utiliza a coenzima Q10 na prática esportiva? Os artigos, o respaldo científico que a gente tem na coenzima Q10 na parte esportiva são de 100 a 300 miligramas, dependendo do tipo de atividade e da intensidade que se é feita a atividade física. Então depende muito aí. Outro fato importante é você consumir a coenzima Q10 junto com algum alimento que tenha gordura. Por ela ter essa característica lipossolúvel, ela vai ser melhor absorvida. E para quem já é ligado na coenzima Q10, já conhece um pouco mais, já é mais familiarizado, sabe que existe o bequinol, que é a forma ativada da coenzima Q10. Existe a ubequinona, que é biotransformada no nosso corpo, e o bequinol, e aí essa é a forma ativa, a forma que faz efeito. Existe essa forma, o bequinol, para ser comprada comercialmente? Ela é bem mais cara do que a coenzima Q10 e, no meu entendimento, só é justificado o uso do bequinol naqueles pacientes cujo tem algum problema genético, de metabolização da coenzima Q10. Existem essas pessoas que têm essa patologia de dificuldade de metabolização da coenzima Q10. Então eu acredito que para esses pacientes, sim, se faz necessário, se é recomendado realmente utilizar o bequinol, por ser ele mais caro e entre outros fatores. Caso você tenha um pouco mais de recurso financeiro, quer gastar um pouco mais, quer garantir 100% ou total, absorção, você pode até utilizar o bequinol. Mas eu recomendo sempre a coenzima Q10. Eu poderia entrar em outros benefícios da coenzima Q10, como a atividade cardioprotetora, para quem utiliza estatinas, simvastatina, entre outros medicamentos, mas eu fiquei um pouquinho mais aqui na parte esportiva realmente, fadiga muscular, para a gente poder suplementar de uma maneira mais inteligente, com o respaldo científico, que é sempre isso que é o meu objetivo aqui no canal, trazer respaldo científico para a suplementação de vocês. Galera, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo sobre a coenzima Q10. Até a próxima semana, valeu, um abraço e fui!